Senhores usuários, boa tarde. Este trem tem como destino a estação. Estudantes, a CPTM deseja a todos uma boa viagem. A CPTM informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. A CIDADE NO BRASIL 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 na P2 ali, 7.000 ou 7.500, recolhido ali na P2, vermelho, né, a Carte, a Carte, a Bruteza, a E Investução, da Carte, a 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 Carte, Esquilho do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. A gente chega aqui na primeira estação Cristina de Almeida. Nossa, delicioso. E aqui vamos, que ideia que se aconteceu nesse recolhido, não tem dois.